Ao longo destes anos, assistimos sempre à mesma narrativa relativamente à questão dos impostos. Uma medida que foi tomada há mais de 20 anos pelo Governo da República é sistematicamente apontada aqui como uma grande causa para a discrepância nas receitas dos municípios, na história do IRS com esta margem de 5% para recuperar aquilo que os malandros do Estado nos tiraram no orçamento do Estado, patati, patatá. É sempre a mesma coisa. É sempre, sempre, sempre a mesma conversa. Há 20 anos, esta medida foi tomada há mais de 20 anos. Pois, curiosamente, ninguém a mudou. De lá para cá, ninguém a mudou. Mesmo quando as pessoas que se queixam têm as responsabilidades governativas no Governo da República. É curioso. O Partido Socialista defendeu, e defende, que os municípios devem prescindir de uma parte da participação municipal variável dos 5% do IRS. Porque isso contribui para uma política de apoio às famílias residentes no Conselho, e portanto, tendo por base essa referência, parece-nos que é uma medida importante, e não aceitamos que se utilize o velho chavão de que esta redução no IRS aumente mais o fosso entre ricos e pobres. Basta dizer que a maior parte, se calhar, da população do IRS nem sequer paga IRS. E portanto, alguma coisa está errada nesta avaliação. O facto de, em o IRS, no Conselho de Oeiras, ter sido reduzido, já no mandato anterior, de ter sido reduzido novamente no ano de 2020 em 0,10%, parece-nos que contraria um bocadinho este discurso alarmista de que isso é um grande prejuízo para o município, até porque os valores que a própria proposta identifica são, de facto, expressivos de que, apesar de tudo, o valor liquidado tem sido significativo e aumentou no Conselho. E portanto, nesta matéria, nós consideramos que faz bem o Executivo em manter a taxa que vem sendo praticada desde 2020 dos 4,7%. O que é isso é?